Olá pessoal, bom dia, TV Inácio Drone, hoje terça-feira é a grande feira na Seasa de São Benedito, Ceará Conversar com os amigos aí e pegar os preços, pessoal Gratidão a todos vocês aí que acompanham o canal TV Inácio Drone Já conversar com o pessoal ali Toda a terça-feira, pessoal, aqui na cidade de São Benedito Feira das Frutas em São Benedito, Ceará Vamos entrar por aqui hoje Aqui tudo, pessoal, é tomate, ó Muitas caixas de tomate aqui Hoje eu vou entrar por essa parte aqui hoje Opa, olha o nosso amigo ali E aí, bom dia, meu amigo Rapaz, ontem eu lhe vi, se eu tivesse preparado eu tinha filmado Você estava com uma bicicleta e parece que era uma caixa de banana, né? Rapaz, como foi que você conseguiu daquele jeito? É muitos anos de prática, né? Há dez anos de Seasa já É mais ou menos uns vinte quilos ou mais, né? Aquela caixa ali E com a mão esquerda você segurava aqui Rapaz, é meu irmão É meu segundo pai Tá bom demais, hoje tem muito abacate, né? Tem, tem Aqui o negócio aqui funciona, viu? Tem uns abacates Quanto é a caixa do abacate? Esse aqui está setenta reais Setenta reais É, esse aqui está cento e vinte O betânia é valorizado, né? O abacate betânia É, esse é cento e vinte que ele é pequeno, né? O outro graúdo é cento e noventa, duzentos reais Ah, esse aqui cento e vinte E o grandão, o grandão é cento e noventa Qualidade assim vem aqui para a loja do irmão, viu? Aí, esse aí é o betânia grandão Esse aqui é cento e noventa a caixa É, cento e noventa Aí, nosso amigo, hoje só tem abacate aí, meu amigo Vendeu tudo as outras coisas Muita abacate hoje, pessoal Ah, tá aqui a caixa de cento e noventa Que esse aqui é o grandão É, é cento e noventa Qualidade e preço Vou mostrar o contato do meu amigo Que o contato, oito, oito Nove, oito, oito, vinte e oito, dez, trinta e seis Salve, eu passei lá na banca lá, eu tenho que ter propriedade, viu? Salve, eu passei lá Lá para a colina do Tocantins Há um alô lá para o pessoal A colina do Tocantins, lá para o Chico Um alô para o assentamento da Boca Lá na colina do Tocantins Para o meu amigo Luiz O Daíl Essa turma boa que tem lá, viu? Todo, toda Fala que eu estou só com saudade deles lá A qualquer momento eu vou dar uma passeada lá Qualquer hora, né? É porque você está na correria aqui Se você sair, né? É, vai bagunça de campo, né? É verdade Valeu, pessoal Valeu É isso aí, pessoal Agora nós vamos entrar aqui na Seasa Conversando com os ambigos ali Bom dia Bom dia Ah, está aqui meu amigo, rapaz Já eu chego lá Já eu chego lá É a entrega mais rápida da Seasa de São Benedito É o nosso amigo Cabelo Tem preço e tem qualidade Daqui a pouco nós vamos dar uma rola para a galera lá Pois está bom, meu amigo Aqui é a entrada principal, pessoal Da Seasa Aí aqui A parte ali da melancia Aqui a gente toma aquele cafezinho com leite Bolo, pão E aí Opa, está ali o homem ali Beleza? Daqui o meu amigo é o Cavalgada Sem Limites, né, meu amigo? E aí, tudo bom? Não dorme não, viu? Não? Hoje eu cheguei e foi um pouquinho mais tarde Eu cheguei a 5 de meia Porque às vezes a gente já é 100x100 É Pois tudo de bom Tudo de bom, tudo de bom Eu vou já cuidar ali Já serve Opa, é sua, meu amigo? A jaca É nossa, meu amigo Está de quanto? É 8 reais 8 reais para acabar logo, pessoal Agora começou a safra da jaca, né, meu amigo? A jaca morre, jaca dura e jaca d'água Opa, porque é um é 8 reais, né? Oito cruzeiro É só um agrado Só um agrado, pessoal É um agrado 8 reais É aqui de São Benedito, meu amor? São Benedito, meu amigo Obrigado e boas vendas, hein, meu amigo? Muito obrigado Para você também Vou ver sua safra da jaca, pessoal Jaca mola e jaca dura Jaca d'água Jaca d'água Opa, tudo de bom, meu amigo? E aí, bom dia, meu amigo Tá de quanto hoje a banana? Tá de quanto? É... 25 reais para acabar logo, pessoal 25 reais na caixa da banana Aí o tomate 60, né? 60 reais a caixa do tomate, pessoal 60 reais Aí esse abacatão aqui de luxo É quanto aqui? Abacate? Aham 50 reais 50 reais para acabar logo, pessoal O abacate aí está a subir Meu amigo, obrigado e boas vendas, hein? Tudo bom? A feira nasce a asa, pessoal Bom dia, pessoal Tá aqui meu amigão aqui Aí a feira tá boa, né, meu amigo? Aí a feira tá só de primeira Aí aqui já tá vendido, já, meu amigo? Tem a família lá para me vender Ah, ok Você aproveita Você traz suas coisas, vende aqui É E o que não tem lá, você leva pra lá Ah, papai, é bom que uma viagem só resolve as duas coisas Aí você vende lá na feira do Guaraciaba? Não, isso aqui Isso aqui É para me vender lá pro lado do Tião Ah, você vende pra lá, né? Ah, amostra aqui só pro jeito do meu sleep Que eu tô lá no Rio de Janeiro Olha aí, pessoal, o luxo, ó Olha aqui, ó Mamãozinho, deixa Eu vendo lá na... Três, dez reais E é o que eu fiz Dá o mozinho, cinco, dez reais e eu fico É, não, lá nas capital lá o bicho pega Dá o rapaz aí que ele fala com você Aí, minha amiga, é dia de quanto que você vende lá na... Dia do amanhã Amanhã, é... Como é o nome do lugar lá, é? Rapaz, eu vou lá pra Cachoeirinha, mas tipo Domingos Mourão Ah, é depois do Domingos Mourão, né? Aí tem uma feira boa lá Importa em porta Ah, importa em porta Você levando nesse carro Leva nesse carrinho aqui mesmo E agora a pista zona, né? Facilitou demais, né? Agora eu tô no caminho, entendeu? Mandar um alô com meus amigos lá em Cachoeirinha, mas tipo Domingos Mourão Com a graça da manhã, amanhã nós estamos por lá Amanhã, amanhã tá Mandar um alô com meus filhos lá no Rio de Janeiro O João Paulo, o José lá na Rocinha A Leane, minha filha, que mora lá em Copacabana A minha outra menina, que mora lá na Recina Vem, mandou um alô com meus filhos E com meus amigos lá em São Paulo, o Renato Meu amigo, meu amigo E com meus amigos lá de Feito Segundo Oscar, meu amigo... O meu amigo... Tenho esquecido agora, Bruno É isso aí, tudo de bom Eu encontrei nosso amigo da Cavalgada, o Leandro, rapaz Ele tava aqui na Cavalgada de São Benedito Aqui no Sítio San Luzer E domingo vai ter uma grande Cavalgada lá no Mucambo Vai ter até exposição de animais Fiquei sabendo que ele vai marcar presença lá Vai levantar a Cavalgada lá Porque ele mora pertinho de você, né? E um bom dia pro meu amigo também que tá fazendo aqui o canal dele aqui O vídeo TV Inácio Drone É, bom dia pro todo o pessoal aqui que são benditos, chorantes Todos os amigos da gente aqui, com a grana de Deus Tenho essa bênção de um dia maravilhoso Cheio de paz e felicidade pra todos meus amigos Meu amigo, aí lá no seu sítio você plantou o que agora? Rapaz, agora mesmo eu tô plantando só abacate, banana, cenoura Ainda tô com maracuchá e milho barriga Então, milho Aí, qualquer dia eu quero filmar a plantação de milho, ó pá Tá bom, eu vou levar você lá pra você fazer um film Agora em dezembro, em dezembro eu tô de folga agora Mas tá bom, meu filho Meu amigo, obrigado tudo bom Valeu, meu amigo Tá na correria aí Mas tá bom, vai sim Valeu E aí, bom dia meu amigo Qualidade e preço bom, pessoal Preço bom tem aqui Olha o limão, quanto é o limão? O limão tá, 40 reais 40 reais a caixa, pessoal Cenoura, 40 reais Cenoura, 40 reais 20 reais a meia Ah, 20 reais a meia E o mamão, 30 reais Esse aqui é bom demais, esse mamão, viu? 30 reais, 30 reais Tuate, 25 reais Olha aí, pra acabar logo, pessoal 25 reais a caixa de tomate E aqui? 25 25 reais A banana é quanto, meu amigo? A banana tá, 30 reais 30 reais E o pimentão? Pimentão, 15 reais a meia Ah, 15 reais a meia caixa Ah, 15 reais a meia caixa Ah, e a laranja aqui, meu amigo? 75 reais 75, direto do Sergipe, né, meu amigo? Sergipe, é Sergipe Quer coisa barata? Fala por um citone Citone aqui todo Todo dia no galpão Todo dia no galpão Meu amigo, obrigado e boa vez, viu? Boa sorte, bom trabalho É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Seasa de São Benedito Encontrar aqui os amigos aqui Muito melão hoje E aí, bom dia, meu amigo Esse daí é só 40 reais Esse aqui tá barato, meu amigo É o primeirão, né, 40 reais Esse é do Barahuna Tá Barahuna É Barahuna o quê? Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte, pessoal Tá barato Abaixou aqui o melão 40 reais E o pele de sapo? Pele de sapo, 50 50 reais o pele de sapo Aqui deu o primeirão Esse aqui é qual, meu amigo? É o galho O galho é quanto? 50 reais 50 reais a caixa do melão galho, pessoal Bora passando aqui Esse aqui é o de segunda Ou é o primeiro ainda, né O primeiro É o primeiro Esse aqui é 50 reais 50 reais esse aqui Esse aqui é qual, meu amigo? Japonês O japonês é quanto a caixa? É 70 70 reais o melão japonês, pessoal Uma melancia baby Melancia baby é só 50 reais 50 reais, pessoal Hoje tá tudo mais barato, né, meu amigo? Abaixou, foi tudo aí, viu? O contato aí nós passamos pro pessoal O contato é 9308-4800 Chegou na Seasa, pessoal O quiser melão, mamão E melancia baby é o nosso amigo Flávio do melão É isso aí, viu? E aí bora mandar o alô pro pessoal que tá cobrando O som é demais, né? Uma alôzão aí pro nosso amigo Daniel Paiva, na Lapa Nosso amigo aí pro Paulão da Churrascaria Mandacaru no Pacujá Aqui na Lapa com nosso amigo Mirimbala Nosso amigo Joel, Santão e Carlos Nas Caraúba com nosso amigo Eduardo, Daniel e Marciano E aqui no Santão E aqui no Santão e aqui no Santão pra nossa amigo Maravilha, Tato, Sulvinho, Robertinho Bertinho e Pastorinha É isso aí, viu? E a bola rola onde, Sábado? Sábado vai ser nas extremas Ah, nas extremas, naquele balneário, né? Bom, na extrema de Santanderia Boa, aí você é show Tudo de bom, meu amigo, bom trabalho É isso aí, quem se interessa é o pessoal O próprio é o nosso amigo Flávio do Melão E aí, bom dia, meu amigo Eu pensei que não vinha hoje, bom dia Hoje eu atrasei um pouquinho Esqueci até meu óculos, olha Ih, rapaz Mandaram aí um bom dia aí O Carlinho lá no Rio de Janeiro Pra o Vaquinho no Rio de Janeiro Meu cumpadi Carlos também no Rio de Janeiro É o fim meu do Rio de Janeiro Todos que estão na escuta Meu bom dia nas queimadas Um abraço aí pra galera do Biapina aí Um abraço aí pro Zé Zinho Grigori Pro João Moreira Pra todo mundo aí do Sintio Araçaz aí do Biapina Sintio Araçaz e Biapina, né, meu amigo Mandar uma mordinha aí pra Péreferido, São Benedito Pra todos que estão na escuta aí E os clientes, né, que compra aí E um abração aí pro Raul Lúcio aí do Sintio Santos Vez aí, viu Melhorando aí pra ele Valeu, um abraço pra todos Pessoal do Graça Graça Extrema Pacujá Todos que estão na escuta aqui, ó O Feirão do São Benedito Feliz Natal aí pra todos Meus amigos Hoje é dois de dezembro, meu amigo Tá chegando Aí a Mangona é quanto, meu amigo? Hoje é quase de graça Só quarenta reais Olha aí, pessoal Quarenta reais a caixa da manga Quarenta reais Quarenta reais Quarenta reais Quarenta reais Aquela ali é cem reais, hein? Cem reais essa manga aqui, pessoal Aí o melão, meu amigo Esse melão é quanto, esse aqui? Quarenta e cinco Quarenta e cinco Esse aqui, pessoal Ô, meu amigo, obrigado aí Tudo bom, viu Valeu Tudo bom, boa Tudo bom Ó, meu amigo aqui Bom dia, meu amigo Tá bom demais, graças a Deus Quanto é, meu amigo? Tomate? Tomate é noventa reais, meu amigo Noventa reais a caixa de tomate, pessoal Esse aqui é o primeirão, pessoal A segunda aí, cinquenta e cinco Esse aqui, cinquenta e cinco É o de segunda É Pimentão de vinte e cinco Vinte e cinco reais o pimentão, a caixa É Senhora, cinquenta e cinco Cinquenta e cinco reais Macaxeira Ah, tem até a macaxeira hoje, né? A macaxeira Só quarenta e cinco reais a caixa Quarenta e cinco reais a caixa, pessoal Limão Quarenta reais Caixa do limão, quarenta reais É qualidade para esse bom Nós só não temos Aí hoje Ainda tem um pouquinho de cheiro verde, né? Tem, hoje ainda tem um pouquinho de cheiro verde Mas tem maco ainda Ah, que você vai ajeitar ele, né? É, eu ajeito ainda É um pouquinho daqui aí Meu amigo, se você quiser mandar um alô Qual é o seu contato? Passar para o pessoal Ou é só aqui na feira mesmo? Meu contato é É, nove dois Nove cinco Nove nove vinte e cinco Se quiser mandar um alô aí para os clientes Para a família Pode arrochar É, se quiser Quiser algum contato De alguém que quiser alguma coisa O número do meu telefone é esse, viu? É, é o que você E aí eu alôo lá para a minha família Todos eles Que moram na Aqui na serra E tudo de bom para todos Todos nós Opa, hoje tudo de bom, meu amigo Obrigado Valeu, meu padre Tudo de bom para você também É, rapaz Muita fartura aqui na nossa São Benedito É da Ibiapaba, né? É da Ibiapaba Valeu, meu amigo É isso aí, pessoal Senta o dedo no like Compartilha É isso aí Qualidade e preço Quanto é a caixa do limão, meu amigo? Limão, quarenta e cinco reais Quarenta e cinco reais Para acabar logo A cenoura, meu amigo? Cinoura, trinta reais Trinta reais A caixa da cenoura O pimentão É, não Só tem essa Deia aí De primeira Vinte não Vinte reais Aí fica quarenta A caixa, né? A caixa, é E aqui vinte reais Ah, meia caixa É É isso aí Obrigado, tudo de bom, meu amigo E a mercadoria Do nosso amigo lá Já está separada, né? Acabou de levar Acabou de levar Leve efeito Leve efeito Faz aqui e leva logo Tudo no esquema É, tudo é dois Tudo é dois As coisas dele É tudo ali Separadinha E ele já me falou Que todo sábado Deve para passar lá Não deu para faltar lá, não É, lá é o lojão do dois Lojão do dois A mercadoria pode estar De duzentos reais Mas é dois reais o pacotinho É, só dois É, só dois É Pois tudo de bom, meu amigo Valeu É isso aí, pessoal Vamos seguindo É, tirar o limão Opa Vamos Vamos seguindo aqui, pessoal Conversando com os amigos Grande confrontação na Seasa E aí, meu amigo Tudo bom? Beleza Bom dia, meu amigo É qualidade e preço bom E aí, Nath? Tá de quanto a batata? Sessenta Sessenta reais a batata Manga é quarenta e cinco Olha a manga, pessoal Manga é quarenta e cinco reais Essa manga aqui Qual é aquela Manga rosa, pessoal Quarenta e cinco reais a caixa Aí, aqui é o Repolho, trinta e cinco Trinta reais Trinta reais a caixa Do repolho Repolho, trinta reais Tomate de cinquenta Olha aqui, pessoal Cinventa reais a caixa Do tomate, ó Cinquenta reais É isso aí, meu amigo O alô vai pra Vai lá pro meu irmão Lá no Rio de Janeiro E um abraço pra ele Show Obrigado e tudo bom, meu amigo Aqui é a manga rosa, pessoal Lá do É do Pé de Serra, né, meu amigo Hoje já é daqui Pé de Serra, né Aqui ainda não começou A manga pra valer Isso aí, pessoal Senta o dedo do like Compartilha Ó o nosso amigo Davi das frutas, pessoal Preço e tem qualidade Qualidade Hoje tem maracujá Quanto é o maracujá, meu amigo? Maracujá tá de noventa reais Noventa reais a caixa, pessoal Do maracujá Ó o maracujá de luxo, pessoal Noventa reais A manga é quanto, meu amigo? Cinquenta reais Cinquenta reais a caixa da manga Muita manga aqui em São Maldito A goiaba é quanto, meu amigo? Cinquenta reais Cinquenta reais pra acabar A goiaba faz tempo que ela tá nesse preço, né Cinquenta reais Cinquenta e cinco E mais não, ó Faz tempo que tá nesse preço Cinquenta reais Cinquenta e cinco É qualidade Meu amigo, o contato? Nove nove zero um Dez quarenta e seis É isso aí, pessoal Pra quem chegar na CEASA de São Maldito Só procurar nosso amigo Davi da Fruta É... Uva Vitória, né, meu amigo? Agora com o maracujá É E aí, entrega rápido ali com o Elias E aí, meu amigo Elias, beleza? Tá só na correria Bom dia, hein, Nascos Tô aqui trabalhando É isso aí, bora arrochar o valor aí, ó Obrigado e boas vendas, meu amigo Obrigado, meu amigo Aí vai fazer uma entrega, Elias Vai fazer uma entrega Ah, vai entregar a caixa do maracujá É Vá para o caixa aí, ó Vá para o caixa Isso aí, pessoal Movimentado aqui em São Maldito Tá aqui o meu amigo cabelo, pessoal Aqui tá de quanto, meu amigo? A batata aí é de vinte e cinco reais Vinte e cinco reais a caixa da batata E aqui, cinquenta reais o reforço Cinquenta reais é boa, a gente tá em falta, viu? E melão, é melão Cinquenta reais o amarelo Cinquenta reais o verde Olha, promoção E cinco a caixa três, ó E as bananas acabou, meu amigo? As bananas acabou, porque a gente já chegou tarde, né? Eu vou levar com mais cedo Ah, nossa, amiga E a entrega é rápida? A entrega é rápida, viu? Aí o contato, meu amigo? O contato é oito, oito Nove, noventa e três E setenta e um, cinquenta e cinco E agora vamos arrochar no alô, né? Quem quiser me procurar aqui no depósito Tá ali no depósito, pessoal, ó E quero mandar uma aula aí pro netinho do mamão Lá em Varota Mandar aula pra minha irmã lá nas queimadas Que o... Sabe se ele tá fininho Quero mandar uma aula aqui pro... Chiqueta lá em Santo Ipitélio E um alô geral aí pra galera aí, viu? Alô do pai do rico, meu pai Ah, é isso aí Pô, isso tudo de bom, meu amigo Obrigado e boas vendas Valeu É que a gente tem que chegar um pouco mais cedo Que agora o momento já tá fraco Obrigado, meu amigo Obrigado Valeu Olha o passo aí É isso aí, pessoal Senta o dedo no like E compartilha, pessoal Que é a grande feira na seada de São Benedito Agora eu vou descer por aqui Aqui é a parte onde eu vou carregar os caminhões aí, ó Aqui vai pro sertão Aqui, pessoal, tem uma mercedinha carregada só com pé de coco Tudo isso aí, pessoal, é pé de coco que o pessoal plantar, ó Um grande Aí que eu vou fazer uma plantação de pé de coco Aí tem bastante É isso aí, pessoal TV Inácio Drone Senta o dedo no like E compartilha Gratidão a todos vocês aí Que acompanham o canal TV Inácio Drone Vou ficando por aqui Opa, bom dia, meu amigo Bom dia Um abraço pro meu amigo Carlinho Lá do Arasalá O Carlinho da... Lá no Dogueira Opa, foi tudo de bom, meu amigo Isso aí, gratidão a todos vocês aí Que acompanham o canal TV Inácio Drone Vou ficando por aqui Essa aqui foi a grande feira na Seasa de São Benedito Toda terça-feira, pessoal Toda terça-feira, valeu